O Botafogo anunciou no fim do mês de maio a contratação de peso para o time de vôleibol masculino. O multicampeão Marcelinho, levantador da seleção brasileira por mais de 10 anos, vai defender o clube na Taça Ouro, que será realizado em agosto e garante vaga na Superliga ao time campeão. Durante a minha carreira profissional só um ano eu joguei aqui no Rio de Janeiro. O Rio realmente não investe quase nada no vôleibol profissional. Então eu queria ficar aqui perto da minha família, jogar um pouquinho no Rio, ficar em casa, parar um pouco de viajar. E o Mauro me ligou, a gente conversou um pouquinho dos objetivos. E aí era muito difícil recusar por toda a gratidão que eu tenho por ele. A chegada ao Botafogo marca um reencontro na carreira do veterano Marcelinho. Mauro Lima, técnico do time, foi também o primeiro treinador da carreira do levantador. Quando eu tinha 13 anos de idade, foi ele realmente que me fez ir para o vôleibol, então eu sou muito grato a ele. E aí ele me ligou, eu estava em casa, enfim, eu tinha outras propostas para voltar para a Europa para jogar. O irmão dele treinava comigo no Mirim e falou, meu irmão quer jogar vôlei, eu falei, traz ele aí. A gente estava na Hebraica nessa época e quando eu fui para o Fluminense o Marcelinho começou a treinar comigo. Ele era pré-pré-Mirim, o irmão dele era Mirim. Mas ele já ficava no banco, já me ajudava, entrava no fundo. Já era muito habilidoso, tanto no futebol quanto no vôlei. Jogava futebol bem também. Quando fomos para o Cib, ele já no Mirim, já era titular absoluto no time e começou a carreira dele. Eu subi de categoria, deixei ele com o professor Marcelo Dario, o alemão. Que fez a carreira dele nas divisões de baixo, até entregá-lo para o vôleibol profissional na equipe do Suzano. E aí essa história toda linda aí, né? Vice-campeão olímpico, campeão mundial, campeão pan-americano, cinco ligas mundiais, três superligas. Um dos maiores vencedores do vôleibol nacional. Marcelinho ressaltou a importância do trabalho que vem sendo feito pelo Botafogo em nome do vôleibol carioca e brasileiro. Eu como carioca, jogador de vôlei, tenho procuração tentar resgatar esse vôleibol no Rio de Janeiro. E nada melhor como um clube desse tamanho, futebol, enfim, de todos os esportes olímpicos, para a gente tentar resgatar um pouco disso. Quando nós assumimos o 2015, nós assumimos com o projeto de retomar o Botafogo, colocar o Botafogo na posição que ele nunca deveria ter saído, de destaque do vôleibol. Montamos uma equipe amadora e por nossa surpresa chegamos na semifinal. Ano passado, novamente, na semifinal e esse ano parou de bater na trave. A gente resolveu diminuir o número de jogadores e fazer algumas contratações. E a chegada do Marcelinho muda esse momento. O Marcelinho é um cara de destaque no vôlei mundial. A gente espera, além da categoria, que ele seja um exemplo, que ele seja uma força aos jogadores que estão começando no vôleibol. Isso num clube como o Botafogo, que tem várias categorias, do mirim ao adulto. Eu quero ver o ginásio lotado de crianças, vendo o Marcelinho. Vendo um cara aos 41 anos começando uma vida nova. Um cara que foi sempre exemplo para um monte de gente. E dentro de quadra, não vai faltar trabalho para o levantador. O nosso ponto forte é o Marcelinho. O nosso time ganha na qualidade, na qualidade de levantamento. Mas a gente precisa ter uma boa recepção e uma finalização firme para poder aproveitar essa qualidade de levantamento dele, que foi um dos maiores levantadores do Brasil e do mundo. Acho que eu vou ajudar a mostrar um pouquinho o caminho, como é que é, preparação, treinamento. Alguns conselhos tem que dar para essa garotada. Realmente, sinceramente, alguns eu não conheço. Vou me ambientar um pouquinho. De repente, eles vão achar um pouco eu, um pouquinho mais distante deles, por tudo isso. Mas vou tentar me enquadrar ao máximo no grupo. Vou me aproximar ao máximo que eu puder deles, para a gente fazer uma coisa legal. Realmente tentar fazer de tudo o que o Botafogo vá para a Superliga. E a gente faça um papel de acordo com a grandeza desse clube. Porque se tudo der certo... Se der tudo certo, a gente vai ficando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto